Por Morana de Generation, é bem provável que se você acompanha o cenário de Indies na Steam, provavelmente a Steam já te encomendou esse jogo alguma vez. Ele é um projeto que tenta ser diferente da maioria dos jogos, e com inspirações como Jet Set Radio, a chance de algo dar errado é bem baixa. Quer dizer, eu retiro o que eu disse. Mas enfim, foi assim que eu descobri. Fãs de Jet Set Radio geralmente são sedentes por qualquer coisa que lembre vagamente o jogo. E aqui, você pode andar de patins, fichar coisas na parede e principalmente tirar fotos. Sim, essa é meio que a mecânica principal. Com certeza você já se deparou com outras franquias em que existia uma opção, mas aqui tudo se gira em torno disso. A história desse jogo é consideravelmente enigmática, mas, resumidamente, A UN, que seria uma espécie de exército, luta contra uma invasão kaiju, ou alienígena, usando robôs que lembram os que aparecem no Evangelion. Dizendo que vai ficar tudo bem, e oprimindo a cidade. E onde o nosso protagonista entra nessa história? Ele vai em lugares e o fotografa. Porque sim, é importante documentar o que está acontecendo nesse planeta extremamente caótico. Ou como o próprio jogo descreve, um futuro de merda. A história desse jogo é algo que você tem que se esforçar muito pra conseguir entender. Porque em nenhum momento ele explica ou passa alguma cutscene dando um pouco da lore pra você entender. É mais observando cenários, coisas escritas na parede e robôs no fundo. E quanto a gameplay do jogo, é aqui que ele brilha, eu diria. O loop de gameplay é bem simples. Você aparece em uma fase e tem uma lista de coisas pra tirar foto. Termine de tirar todas as fotos e você pode ir embora da fase. Além dos objetivos principais, temos os secundários. Toda vez que completamos uma fase, você ganha uma recompensa. Seja uma opção a mais na hora de editar as fotos, ou uma lente a mais que muda completamente como a fotografia sai no final. E se você completar as recompensas extras, você ganha outra coisa também. Os objetivos principais às vezes pedem pra você tirar uma foto muito de perto, ou usar uma lente específica. E você tem que cumprir esses requisitos pra progredir. Apesar de os objetivos principais variarem, os secundários são sempre os mesmos. Encontre colecionáveis, tire uma foto dos seus amigos, recrie o cartão postal e ganhe alguma quantidade específica de dólares com as fotografias. Esse sistema de ganhar dinheiro com as fotografias é o seguinte. Quanto mais cores e elementos tiverem na sua fotografia, mais grana você recebe no final. Em cada cenário, é bom que você esteja pronto pra ficar um bom tempo procurando todos os objetivos. E eu digo tipo, 30 minutos ou mais. Se passar um tempinho considerável em vários cenários procurando cantinho por cantinho, não é a sua praia, eu recomendaria você passar longe. E se você não entende inglês, infelizmente esse jogo não é pra você. Eu conversei com um desenvolvedor uma vez, e ele disse que pretende adicionar o idioma ao português. Mas por enquanto, ainda não rolou. Também existe outro modo de jogo que você desbloqueia depois de completar o game, que é o livre. Aqui é onde seu instinto artístico bate mais forte, e seu único propósito é explorar as fases livremente, podendo voar e conseguir uns ângulos que eram impossíveis no modo normal. Pra um amigo meu, esse aqui é o modo ideal de jogar o Murangi Generation. Só escutar as músicas e encontrar o spot perfeito pra tirar AQUELA fotografia. Além de tirar as fotos, você também edita elas. Você pode girar a câmera e mexer em coisas como contraste, exposição, saturação e brilho. Quanto mais você progrede na campanha, mais opções ficam disponíveis pra você. Mas é esse ponto e eu acho que eu já tô me repetindo. A AQUELAÇÃO NAVADA DO JOGO É OUTRA COISA MAGNÍFICA QUE COMPLEMENTA MUITO SEU GAMEPLAY DE FORMA GERAL. Ela foi feita pelo magnífico Thor High Hills, um youtuber que fala sobre videogame com uma voz muito calma, e é definitivamente uma das maiores inspirações pra esse canal. Você tá vendo que esse vídeo tem provavelmente menos que 10 minutos? Pois é, a realidade é que eu queria que ele estivesse no mínimo uns 20. E esse cara aí, esse cara consegue. Ele sabe falar sobre videogame. Se você entende inglês e acompanha meu canal, recomendo imensamente que você se inscreva lá também, porque a chance de você gostar é bem alta. Mas enfim, além de ser um youtuber, ele faz música no seu tempo livre. E aqui tem de tudo. Drum and Bass, ambiente e... batida eletrônica composta para o jogo de videogame Humorange Generation, que eu não sei descrever o gênero? Como sempre, o parâmetro pra ser uma trilha sonora é boa ou não, pra mim, é a vontade de ouvir ela fora do jogo. E devo admitir que essa daqui realmente é boa. Esse cara tá no meu top 10 do Lash FM, e as músicas são simplesmente uma ótima parte da experiência Humorange. Ficar badeando diversos cenários futurísticos, ouvindo músicas que parecem um pouco alienígenas, tem um certo charme que os outros jogos não têm. Se eu lembrar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do álbum no Spotify. Então clica aí quando você terminar de ver o vídeo e dá uma ouvida. Você não vai se arrepender. Os gráficos do jogo lembram bastante o PlayStation 1. Mesmo se você estiver jogando com os gráficos no mínimo, o charme continua lá. No mercado de jogos indies, é clássico os gráficos que lembram Super Nintendo ou algo assim. E recentemente, games com gráficos de PS1 estão começando a surgir, como Humorange e Bloodborne PSX. Então eu fico feliz que a galera tá tentando estéticas novas, entre muitas aspas. Ele é meio low-poly e muito fofinho. Em todo o cenário você vai ver cores vibrantes. E claro, o pinguim do Humorange Generation, vulgo o melhor personagem de todos os tempos. Inicialmente no desenvolvimento do projeto, o jogo ia ser cel-shaded. E sendo bem sincera, eu acho muito fofinho. Queria muito uma opção pro jogo ser assim, mas eu provavelmente sou a única pessoa do mundo que teria interesse nisso. E depois no desenvolvimento, preferi não abrir mão. Mas tudo bem, essa estética PS1 sem o gráfico cel-shaded ainda é muito bonita. Existe também uma DLC do jogo, chamada Humorange Generation Macro, que adiciona mais fases, ou uma trilha sonora feita só pra ela. E bem, é mais do mesmo. Você descobre um pouco mais da lore, e tira fotos insanas em lugares bonitos. O jogo atualmente tem versões pra Switch e PC. E no Switch, você pode girar o videogame pra mexer no ângulo da câmera. Me parece algo extremamente divertido de ficar brincando. Queria mandar um abraço inclusive pro Veselekov, o criador do jogo. Todas as vezes que eu conversei com ele, ele foi super educado e atencioso, então eu queria deixar isso registrado no vídeo de algum jeito. Sigam ele no Twitter aí. Esse jogo foi muito importante pra mim, inclusive, porque foi um gatilho pra eu me expressar artisticamente um pouco mais. fazendo uns vídeos filmando coisas aleatórias na rua e depois dando uma editada colocando uma música desse jogo de fundo. Eu acho que isso é algo muito importante pra todo mundo. Seja através da dança, da edição, dos desenhos, ou até mesmo produzindo música, todo mundo se manifesta artisticamente de alguma maneira, e eu acho isso muito foda. Em conclusão, o Modern Generation foi o primeiro jogo de fotografia que eu joguei, e eu acho que esse conceito tinha que ser explorado um pouco mais. Não com uma opção de tirar fotos nos jogos, mas sim com os que tem um foco absurdo nisso. Todo estilo do jogo, e a trilha sonora envolvente, fez isso daqui ser uma das melhores experiências índias que eu já tive. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, e espero que fique bem até o próximo vídeo. Deixe um like, se inscreva, e manda pra um amigo, pelo amor de Deus, porque a gente já tá quase batendo 800 inscritos. Fui! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti